Tô longe do fim, eu tô... Qual é a vibe de subir no palco e cantar pra várias pessoas, mano? Mano, sabe como é? Ah, você não fez... Você tava na pandemia, né? Não, já fiz, já. Já? Tá louco, já fiz o seu, já. Mano, bagulho é? É. É? Fala. Só vocês! Você é louco, é surreal, mano. É? Eu queria sentir essa emoção, velho. Basta pro reto, quando eu chamo, sabe como? Alô, Dom Rua, meu botão online. Vem, cola que eu tô com nele. Nossa, quando eu chamo essa com o bagulho... Papoca assim, ó. Já era. É aquele quando eu mando... Socorro de novo, hoje eu não volto pra você. Perdido na... Tá ligado? Caraca, eu queria muito fazer uma música, tá ligado? Só pra fazer um show. Um show tava bem. Mano, eu comecei assim, queria muito fazer uma música, só pra me escutar. Não, tá suave, só deixa aqui, ó. Quando eu falava, eu quero fazer uma música só pra me escutar mesmo, não quero ser cantor não. Só pra me escutar, velho. Tem um versinho bom pra te apresentar, depois eu te apresente, você vai ver. Bala, tá? Nossa, também, mano. Poucado, tá? Atirei o pau na gata e a gata mimam, amor, mas antes falou que queria meter. Vem dançando tic-toc na ponta da minha glock de pente alongada e com mel. Nossa, você é louco. Imagina essa. Ah, tirei o pau na gata e a gata mimam, amor, mas antes falou que queria meter. Vem dançando tic-toc na ponta da minha... De pente alongada e com mel. Tá ligado? Aí, mas se você for fazer show, é muito louco, mas eu quero saber, tipo, como que é dar revoada com a rapaziada? Eu quero saber, revoada. É revoadinho, ó. P.H., tá ligado? É, o P.H. tá quietinho, mano. Faz tempo, papo reto. Tá paradão? Faz tempo, hein, mano? P.H. vai ser pai, né? Tipo de uma revoada braba. Vou te chamar pra uma. Alô, Bia. Ela tá aí. Não tá? Então não tá problema dela. Vamos. Ela vacilou, tá ligado? A gente deu o quê? Papo reto mesmo. Papo reto mesmo, eu vou. Eu vou. Revoadinho com a realeza. Papo reto mesmo. Ah, ia. Ah, ia. Fazer malotinho com a tropa, fazer dinheiro? Fazer malotinho com a tropa, fazer dinheiro, porque é... Pique o quê? Pique. Fala você, o P.H., fazer um balotinho assim... Não, mano, o bagulho é tipo, sabe como? Ah, mano, quando nós quer fazer... Eu relato isso em músicas. Os moleques também relatam isso em música, mano. Fala uma letra sua que foi vivência mesmo, mas de revoada. É, louco, várias, mano. Não, cita a letra e... Deixa eu lembrar uma aqui, ó. Faz uma mais da hora, faz assim, ó. Cita duas letras. Fala uma que não foi, uma que foi. Eu tenho que adivinhar qual que foi. O começo mesmo do sete três já virado. Hum. Já é nítido que foi uma vivência. Certo? Tô perdido no mapa, mais uma noite, afogo a solidão. Tô chapando de raca, ela pelada, borrando o batom. Acelera a pote, troca pro modo esporte. Gato, eu me perdi nas ruas de São Paulo. Mas fica tranquila, eu tô com malote. O engelinho tá forte, o mel tá no pote. Deixa vim as primas que eu amasso. Tudo bem, tô com o Igui, chamo o PH. Hoje tem balão e a tropa vai mais do que pote. Tá ligado? Tipo, é... É, por um refrão vivência, né? É só que é do que vive hoje. Não tem jeito, mano. Só que é do que vive. É tipo, deixa eu pensar um aqui também, mano. Tô sem vivência, viu, Japa? Papo reto, mano. Tô sem vivência. Vai ter um agora, vai ter um agora aqui, que também... Que também nós vamos lançar agora, que queria falar dessa música também. É eu, a Carrasta, The Boyle, o Kid, Mandela e Cacas. Produção do Caio Passos. Vai sair esse som aí agora, no mês de fevereiro. Pesado, eu venho, tipo... Fake não, pula no bloco. Ela pula no meu colo. Pode fuma no charuto. Gosta de sexo bruto. Pé de marro fundo, eu boto. Associada... Não, acelerada de moto. Associada com o sócio. Na onda da bala, dormente, transa que o stralha, resiste. Na fone, salva, lembrança da revoada. Três noites que tá virada, o rascão da pelada. Caribe, QG na barra. Nossa. Gosta do perigo, por isso que tá comigo. O artista que é envolvido, quadrado, bate no umbigo, na cama. Ai, caralho. Gosta do perigo, por isso que tá comigo. Na cama, se que eu convido... Ei, sei lá, mano. Mas o bagulho veio como? O moça, vou colocar bem devagarinho. Vem dizer por cima de mim, quer um pedacinho da minha pica. Yeah. Eu acho que... E aí